O crime contra Enervalência. Espera a vinheta e vem comigo. Fala aí meu povo, e aí? Tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal de volta ao estúdio. Você nota que as coisas estão diferentes. A gente está testando novas iluminações, novos aparatos visuais, não tem mais um monitor. A gente está colocando o logo da KTO em lugares diferentes da tela. Tudo para criar um conteúdo visualmente mais legal. Vão ter mais mudanças para o futuro. Eu quero que você siga aqui comigo no canal, porque a gente está produzindo e investindo cada vez mais para ter mais conteúdos de internacional para você. A meta é aquela. 10 mil inscritos até o fim do ano. A gente espera chegar. Já passamos de 9.500, então me dá essa força. Mostra para o YouTube que esse vídeo é legal me deixando o teu like e vamos falar de um tema que é ruim de falar, mas tem que falar para que não aconteça mais. Um crime contra o Enervalência. E tudo bem, na minha opinião e na opinião de muitos colorados, o Enervalência foi o principal responsável pela eliminação do Inter na Libertadores pelos gols perdidos. Ponto. Isso é futebol. Mas o que a gente vai falar é sobre um crime que cometeram contra ele, se julgando torcedores do Inter, mas não é torcedor do Inter, cara. Quem faz isso é um criminoso, porque racismo e injúria racial é crime e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Infelizmente, mas como eu disse, tem que falar para que não aconteça mais. Esse vídeo, como todos os outros aqui no canal, é um oferecimento de KTO. Acessa kto.com para dar aquela brincada. Usa o código marinho ao criar a tua conta, porque eu estou te dando 20% de bônus no teu primeiro depósito. É kto.com. E agora bora falar de Enervalência. Como eu já te falei no começo desse vídeo, o Enervalência sofreu crime de racismo. Foi depois dos gols perdidos, da eliminação do Inter, ontem contra o Fluminense no Beira Rio. As atitudes foram no antigo Twitter, hoje chamado de X. Postagens no perfil do Valência utilizaram termos horríveis contra o atacante equatoriano. Como macaco, imundo, como, sabe, citações raciais, racistas, injúrias raciais a ele. Tudo isso dentro do perfil do Enervalência no Twitter. O Ener evidentemente não respondeu a essas atrocidades, esse absurdo. Me falta até a palavra para explicar. Mas hoje o Internacional se manifestou. É evidente que isso é absurdo. Ninguém concorda com isso. E se você concorda com esse tipo de conduta, pode deixar de estar inscrito aqui no canal. Pode sair do canal. Pode não acompanhar aqui nunca mais, tá? Porque aqui eu sei que do meu lado estão os melhores que discordam de pessoas que usam o futebol como escudo para fazer esse tipo de coisa horrível, ter esse tipo de comportamento ridículo. Então se você é um idiota, se você é um idiota que usa o futebol como desculpa para ofender os outros, seja de forma racial, seja de forma humilhante, seja de qualquer maneira. Se você é um idiota que usa o futebol como desculpa para agredir outras pessoas, saia do canal e não volte, tá? Combinado? Não precisamos de você aqui. Do meu lado eu sei que estão os melhores que seguem aqui comigo nessa batalha do YouTube. Voltando ao assunto, o Inter falou o seguinte. Repudiou, evidentemente, tudo que foi feito, as suas manifestações. E eu vou colocar na tela a nota do Internacional. Para, 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 para! Para tudo aí! Você está precisando de dinheiro? Quem não está precisando de dinheiro? Mas eu tenho uma sugestão para te dar agora, eu sei que tu vai aproveitar. A Mia Soluções Correspondente Mais Banco do Brasil pode te ajudar a colocar uma grana nesse bolso e salvar aqueles boletos que tanto assustam todos nós. 70% do fundo de garantia pode ser resgatado para um parcelamento posterior. Faz o seguinte, ó. Se tu te interessou com a chance de colocar a mão nessa grana, aqui embaixo vão estar os telefones da Erika e da Magela. Entra em contato com elas, chama no WhatsApp, elas vão te explicar tudo direitinho para você não perder essa oportunidade. Não esquece! É Mia Soluções Correspondente Mais BB. Particularmente o Enner está bem abalado, ele ficou muito triste com o que aconteceu no jogo de ontem, porque afinal ele foi contratado para decidir partidas e não conseguiu decidir o jogo mais importante da temporada. Sobre o grupo eu falo no próximo vídeo, tá? Clica no conteúdo que aparecer na tua tela, que daqui a pouco eu volto para mais vídeos aqui no canal. Se você quer saber como a derrota bateu no grupo do Inter, vai lá na lista de vídeos, que se não está, em breve vai estar um conteúdo sobre isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho